Muito bem, estamos de volta aqui no 6 Horas Notícias, agora claro com o meu amigo Márcio André Brito, que é o diretor-presidente do IPEM, é um engenheiro de alto e não, está há muito tempo já no IPEM, fiscalizando muitas situações em prol do consumidor. Mas antes de eu conversar com o Márcio, a gente vai tomar um café aqui gostoso, conversar sobre a situação da volta às aulas, principalmente no que diz respeito à mochila do seu filho, à mochila da sua criança. Muitas vezes é muito pesada e os especialistas afirmam que esse peso que as crianças levam para a escola é extremamente prejudicial à saúde das crianças. Vamos acompanhar a reportagem e na volta a gente conversa com o Márcio. Nessa livraria do centro de Manaus, tem mochilas de todos os tamanhos, cores, preços, até promoção para economizar na hora da compra. O tamanho é que caiba os livros também, a lancheira, né? Aí combinando também com detalhes que ela goste, para incentivar também ela pegar, né? Ela gostar de abrir a mochila, ver os produtos que tem dentro, né? Que é lápis, tudo. Mas o importante é que não carregue nas costas, né? Tem critérios assim para comprar a mochila do seu filho em relação a peso, o tamanho dele? O preço, eu estou vendo essa aqui, ela está custando um valor maior que eu vi na loja passada. O preço, né? Que é o principal. Mas o preço não pode ser o critério para comprar a mochila ideal, não segundo a orientação desse ortopedista de crianças. A primeira coisa que deve estar atento é o peso da mochila, tá? Então, o peso ali da mochila não pode ser acima de um quilo. Porque lembrando que você vai colocar o material, tá bom? Então, com relação ao peso total da mochila, pesa a criança. 10% do peso da criança deve ser o peso total da mochila. Por exemplo, uma criança que tem 60 quilos, deve ser no máximo 6 quilos. Segundo o especialista, a altura da mochila nas costas é muito importante. Ela deve ficar até a parte da cintura. O peso projetado para trás pode causar danos graves à saúde das crianças. A primeira coisa que vai observar são dores musculares. Principalmente essas dores aí no ombro e na coluna, tá? E no futuro, essas dores podem se tornar crônicas e de difícil tratamento. E olha só, maravilha essa reportagem. Obrigado aí, Patrícia de Paula, que trouxe pra gente essas informações. São as especialistas falando pra orientar você nesse período de volta às aulas. Agora, eu queria agradecer primeiramente a sua presença, Márcio, meu amigo aqui de muitos anos. O Márcio, pra quem não sabe, tá há mais de 20 anos no IPEM. Entrou como estagiário, né? E conhece como ninguém o órgão. E é um órgão super importante, Márcio. Porque fiscaliza, fiscaliza esses detalhes que muitas vezes o consumidor nem percebe. Nem percebe. E aí, é o que eu digo. A gente tá falando aqui sobre o peso, o peso das mochilas para os alunos que estão voltando agora às aulas. Esse peso é extremamente prejudicial, como você viu. E às vezes você não detecta, não detecta esse problema ortopédico na criança, sim, num primeiro momento. Vai detectar depois, quando ele já aparece com as dores, mas tudo proveniente do peso da mochila. E outra questão, que isso também colabora, né, Márcio? Que é aquela lista escolar, um produto que não é legalizado, é irregular. Eu queria que você comentasse isso, Márcio. Muito bom dia, Márcio. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa. Sempre com entrevistas de grande relevância à coletividade. E o IPEM iniciou, no último dia 7, a Operação Material Escolar Seguro. Como você bem falou, o Inmetro identificou vários itens que compõem o material escolar e que oferecem risco em potencial à criança. diretamente ligada à saúde e também alguns outros produtos relacionados ao peso, porque os pais chegam na livraria e o produto já está embalado. Será se aquela quantidade declarada na embalagem é verdadeira? Por exemplo, as resmas de papel. Inclusive, nós temos aqui, né, o material que você trouxe aqui. Exatamente, para mostrar o que os pais devem observar na hora de fazer essa aquisição dos itens de material escolar. O IPEM fiscaliza essa categoria durante todo o ano, mas nós intensificamos nesse momento de retorno ao ano letivo. Agora, Márcio, qual é a maior incidência, assim, quais são os produtos de maior incidência que apresentam essa irregularidade? Até para que o consumidor esteja mais atento também na hora de ir fazer suas compras. Olha, Márcio, o ano passado, nós fiscalizamos mais de 9 mil itens e encontramos algumas marcas de cola reprovada. Então, estava lá na embalagem 90 gramas e nós realizando as perícias, identificamos que estava com valor muito menor acima do que a legislação determina. Um produto químico, né? Um produto químico. Além da cola, nós temos também outros itens que nós encontramos irregularidade, como, inclusive, a resma de papel. A partir do ano passado, todas as canetas, grafites, compassos, réguas, esquadros, têm que ser certificados pelo Inmetro. Esses itens têm que ostentar aquela marca, aquele I do Inmetro, bastante conhecido no Brasil, que significa que esse produto passou por ensaios de qualidade em laboratório e não vai oferecer risco em um possível acidente com o seu filho. Márcio, às vezes eu fico preocupado porque, muitas vezes, os criminosos, as pessoas de má índole, elas falsificam os selos. Existe essa possibilidade de falsificar o selo do Inmetro? Existe alguma técnica que o consumidor pode detectar ali para ver se é realmente verdadeiro ou não? Sim, sim, existe. Já ocorreram fatos no passado em extintor de incêndio, uma outra categoria, mas que pode ser estendido aos outros itens. Nós vamos mostrar o que o consumidor deve observar, porque, além da marca do Inmetro, existe o organismo de certificação, que é a garantia que esse produto foi feito pelo laboratório credenciado pelo Inmetro. Se tiver alguma suspeita, o consumidor pode ligar para qual número do IPEM, para uma fiscalização mais presencial? Isso que nós orientamos é, no caso de dúvida, perceber que aquele produto está muito leve, não tem aquela quantidade, perceber que o caderno tem lá 600 folhas, mas ele está muito fino. Então, existem esses indícios que o próprio consumidor pode desconfiar. Na dúvida, denuncia o IPEM. Nós implantamos a nossa ouvidoria, o número é o 0800-092-2020, 0800-092-2020, funciona de segunda a sexta, de 8 às 14 horas. Agora, a fiscalização continua até fevereiro. Exatamente. Iniciamos no dia 7 de janeiro e vamos até o dia 7 de fevereiro, o período que antecede a volta às aulas. O IPEM está agindo de forma preventiva, para que possa garantir que não irá ocorrer nenhum tipo de problema nessa lista de material escolar. Legal. E aqui, mais uma vez, eu quero até pedir para... Está aí, já está colocando a lista aí, Márcio, de alguns produtos que são regulamentados pelo Inmetro e que podem sofrer ou não essa alteração. E é importante você estar atento a tudo isso, porque o Inmetro está à disposição. E quero já agradecer, Márcio, a sua presença aqui e a porta, as portas da TV em Tempo, aqui do 6 Horas Notícias, estão sempre abertas para você, para o Inmetro, para trazer sempre informação para a gente. Muito obrigado, Márcio. É importante frisar que esses itens não foram escolhidos aleatórios para que o Inmetro fizesse a regulamentação. Tudo partiu de registros de acidentes. acidentes que aconteceram no Brasil nos últimos 10 anos, o que motivou o Inmetro regulamentar e delegar aos IPENS, que são os órgãos estaduais, para fiscalizar e verificar a conformidade no país. Obrigado, Márcio. É, como eu sempre digo, é melhor prevenir do que remediar. Então, antes sempre prevenido. Agora, 6 horas e 59 minutos. 6 Horas Notícias fica por aqui. A todos um ótimo fim de semana. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Segunda-feira a gente está de volta aqui. Beijo no coração, fiquem com Deus e exerçam a gratidão. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.